Parabéns, parabéns pra você, parabéns nessa data querida Parabéns, parabéns pra você, Deus te dê muitos anos de vida Quer ouvir? Vamos lá! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida Parabéns, parabéns pra você, parabéns nessa data querida Parabéns, parabéns pra você, Deus te dê muitos anos de vida Quer ouvir? Vamos lá! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida